Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. A motivação é a palavra que mais define o convidado de hoje. Um líder que prepara, inspira e impulsiona os seus para realizar grandes projetos de vida. Márcio Lima transformou seu dom em ação. Márcio Lima de Moraes é natural de Amarante, Piauí, mas passou sua infância em regeneração, cidade dos seus pais. É o mais novo de uma família de cinco irmãos, pai de uma menina de 13 anos. Aprovado no vestibular de administração de empresas pela UESP, bacharelado em matemática na UFPE e técnico em informática no Cefete, atualmente IFPE. Formação em computação pela Faculdade de Filosofia de Recife. Agregada a UFPE, especialização em docência do ensino superior pela Faculdade de Teologia, Roquemã. Atualmente é servidor público federal na Codevasf. Professor de informática para concursos de cursinhos preparatórios, exclusivo do Grupo SEV. 18 anos ministrando aula. Consultor de concursos do Grupo Educacional SEV. Diretor executivo do site, Aqui Você Passa. Site de vídeo-aulas do Grupo SEV. Analista comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coach. Analista 360 graus pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coach. Formação em Profession e Self-Coaching. PSC pelo Instituto Brasileiro de Coach. Sócio do Projeto Personal do Sucesso. Treinamentos, palestras e acompanhamento de alunos. E é com o professor Márcio Lima que eu converso aqui nessa manhã. Professor, um currículo desse, muita coisa a ser realizada aí, hein? E você é um jovem. Como é que você conseguiu alcançar um patamar de conhecimento como você tem, com um currículo desse, com a contribuição que você tem dado aí para os seus alunos, tão jovem assim? Fala pra gente. Na verdade eu comecei muito cedo, né? Então, muito cedo eu trabalhei, então muito cedo eu tomei decisões, muito cedo eu aceitei alguns desafios. Isso fez com que em pouco tempo eu consegui fazer diversos cursos e chegar no carro que eu exerço hoje, né? Dizem que vou ser aplaudido por segundos devido a anos de trabalho nos bastidores. Então, desde os 17 anos já ministro aula, já trabalho. E hoje a minha carreira conseguiu estabilizar um pouco mais devido a esses domingos, feriados, cursos, renúncias durante essa caminhada toda. Quando nós olhamos assim alguém como você, despontando com o sucesso, contribuindo com o sucesso de outras pessoas, é muito comum atribuirmos uma coisa chamada sorte. E eu costumo dizer que isso se dá pelo fato das pessoas não buscarem e conhecerem um pouquinho da história dessas pessoas. Obviamente que você não chegou onde chegou à toa. Tem toda uma trajetória a percorrer. Como nós temos o objetivo aqui, Márcio, de mostrar as histórias dos líderes que aqui passam para motivar o nosso telespectador a também buscarem isso na vida deles, vamos falar um pouquinho dessa vida que você teve, dessa trajetória que você teve que construir. Você teve uma infância na cidade pequena, no interior do Piauí. Como que foi a tua infância? O que você fazia? O que você tinha acesso de informação, de conhecimento? Como é que era especificamente a tua infância? Eu sempre falo assim, os alunos me perguntam, professor, como é que você lida às vezes com uma derrota? Como é que você lida às vezes com um projeto que não deu certo? E aí eu disse, olha, para quem nasceu morto, né? Então tudo que você passa é lucro. Então desde o começo não foi fácil. Então no meu nascimento, na cidade de Amarante, naquela época sem muita estrutura, eu nasci e o médico disse que eu não teria condições de sobreviver. Então foi dado como morto. E toda a equipe lutou para salvar a minha mãe. E aí Deus, naquele dia, colocou a sua mão e eu consegui sobreviver. E aí passei toda a... Já foi a primeira batalha vencida aí. Já foi a primeira batalha, né? Eu brinco muito em minhas palestras, dizendo que quando eu ouvi o médico falando isso, eu disse, não, ainda tenho muitas vidas para mudar lá na frente, então eu tenho que sair dessa situação. E aí depois eu fui para a regeneração, cidade dos meus pais, foi onde eu passei minha infância, em um lar onde minha mãe era professora, me viu diretora de colégio, então a educação sempre esteve muito presente. O caçula é de uma família de cinco filhos e acho que por o nascimento ser um pouco complicado, mas toda a energia dos outros quatro veio só para mim. Então, uma criança bem imperativa, que gostava de brincar muito, que gostava de fazer suas tarefas. Inclusive, teve séries que eu fui matriculado, a mesma série, dois turnos, manhã num colégio, à tarde, outro, na mesma série. Qual o objetivo disso? Eu brinco muito porque a minha mãe disse que era o MEC que tinha autorizado, na verdade, era devido à energia que eu tinha mesmo. Então, ficar dentro de casa, para a família, não era legal. Não era legal. A estratégia das famílias e manter lá os dois, né? Mas deu certo, né? Assim, a educação, ela muda, né? Eu uso a frase nas minhas redes sociais, é estuda que a vida muda. Então, mudou a minha vida, mudou a vida dos meus alunos, mudou a vida da minha família. Então, foi um equilíbrio, né? Sim. Estudo e muita brincadeira. Muita brincadeira de criança naquela época, né? Uma infância feliz. Uma infância feliz. Então, acho que essa base familiar, eu acho que esse contato com amigos, acho que foi um fator importantíssimo para o caráter que eu tenho hoje, para onde eu cheguei. E aí, isso acabou ajudando esse perfil que eu tenho hoje. Desde pequeno, eu já trabalhava, ajudando, às vezes, na construção lá da casa. Chegou uma época que a gente vendia din-din, que chamam aqui na região, din-din, no estádio, para poder conseguir a entrada. Então, acho que trabalho nunca foi problema, estudo nunca foi problema, energia nunca foi problema. Viu? Isso graças a tudo que meu pai e minha mãe me passaram. Você sempre deu um jeito de conseguir alcançar todos os seus objetivos. Sempre. E sempre eu fui um pouco inconformado com o comodismo, entendeu? Acho que isso gerava uma energia, uma ação. Então, às vezes, quando chegava em uma certa situação que para todo mundo estava boa, eu gerava um certo inconformismo. E aí, isso gerava uma ação para poder mudar aquilo ali. E sempre tentando me blindar do que as pessoas falam, que você não vai conseguir, que você veio do interior, que você não... Mas você já fazia isso e se blindava já naquela época? Naquela época, mas eu não tinha noção que era uma blindagem, entendeu? Não tinha. Hoje... Como você fazia isso? Não, assim, na verdade, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ler história e superação, eu sempre gostei de ter contato com as pessoas que eram os melhores em sala de aula, pessoas inteligentes. Eu sempre gostei de ficar próximo de pessoas melhores do que eu para tentar melhorar. E observar o que cada um fazia. Mas nunca imaginava que isso tudo era uma estratégia e a estratégia correta. Então, ouvi pessoas falaram, ó, você não vai conseguir... Você aprendeu isso com quem, Márcio? Eu acho que minha mãe. Sua mãe também faz isso. Eu sempre digo que minha mãe é uma coach, ela que não sabe disso, né? Eu me lembro que eu tomei algumas decisões da minha vida e quando eu recorria para ela, a forma como ela reagia, isso era muito importante. Eu me lembro de um... Eu sou concursado e passei 10 anos no órgão público e pedi afastamento. E hoje é licenciado. Isso, licenciado. Então, quando eu fui sair do emprego, todo mundo dizendo que eu era louco, que eu era uma decisão difícil. Ah, imagina. Instabilidade. Aí eu liguei para a minha mãe, minha coach, e ela disse... Eu falei, mãe, eu estou pensando em me afastar. Ela disse, você vai ser mais feliz? Eu disse, era o que eu precisava ouvir. Então, sempre atrás da minha felicidade. Sempre atrás da minha felicidade. Alguns parentes queriam que eu fosse médico. Eu brinco muito que a minha mãe também queria que eu fosse médico. mas hoje ela é feliz porque ela sabe que o filho dela faz aquilo que ele gosta. Então, é o que eu tenho para passar para os meus alunos. Seguir seus sonhos. Você sabe o que é melhor para você. Sem dúvida. Nós vamos para um break e nós temos um quadro dentro do programa chamado Roda da Vida. Você, como coach, sabe da importância dessa ferramenta de autoconhecimento que é a Roda da Vida. Roda da Vida Oferecimento INEX Instituto Nacional de Excelência Humana Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX! Vou pedir a você que preencha a sua Roda da Vida e a gente volta para comentar um pouquinho do teu resultado. Tudo bem. Está certo? Tudo bem. Você que está nos acompanhando continue com a gente aqui. Ao meu lado, o professor Márcio Lima. Daqui a pouco estou de volta. Ago. Ago. Legenda Adriana Zanotto